O Ribeiro, boa bola, a Rascaeta, vem o goleiro, foi driblado, o gol tá aberto, perdeu o ângulo, vem cruzamento na área, Pedro tentou a bola, foi pra fora A merda já tava desenhada aqui Olha, olha Essa porra desse goleiro Santos, cara, esse cara não tinha um... um... porra, pelo amor de Deus, cara Caralho, não tem um... um... o Sporting, não tá precisando de goleiro, meu Deus do céu Caralho, o PSV, não tem, caralho, mas é... é agir no mercado antes, cara Esses caras tão dormindo, caralho Agora fudeu, cara Porra, pelo amor de Deus, ele não pular nessa bola pra mim é uma loucura, pô, qualquer goleiro pularia Ele não caiu no chão, pô, qualquer goleiro cairia no chão, é muito mais bonito quando cai no chão o goleiro, pô Aí ele não... Do Atlético Paranaense